Bom dia, é o vídeo do Pânico do Frá. Aquele gato ali é como? Qual o nome dele? É o Chup. E esse aqui? Esse é o denominado. E esse é o Chup? Esse é o Chup. Gatão, vem cá. Gota o nome. Dá a palavra para o amiguista. Eu não gosto de você, não. Seu voz caindo, seu viado. Entendeu na minha? Aquele é qual? É aquele ali? É. É Pitch. Eu estou aqui na Dona Maria. Dona Maria está passando de muito Pânico do Frá. E a cozinheira aqui de Nova Iguaçu. A melhor cozinheira que tem, a Dona Maria. Ela que me ajuda a ficar forte, a Dona Maria. Venha na cozinha do Birrita. Aqui na Barrio Júnior. 55, né? 55, 55. 50 e quanto? É 3, casa 3. Casa 3 e o número? Número acho que 41. 41, casa 3. Expensão do Birrita. E a Dona Maria está aqui. E aquele gatão ali é qual, Dona Maria? É Pitch. Essa é a Pitch. Pitch. Se a palhaio, sua tia colhou. Eu não gosto de você, não. Eu não gosto de você. Eu quero um rato para comer. Tem rato aí? Não tem rato, não tem conversa. Ei, não é nada.